Para falar um pouco mais sobre essa capacitação, eu vou conversar com o Décio Pessoa, que é diretor da CDL aqui de Governador Valadares. Décio, primeiramente, muito obrigado por estar falando com a gente aqui. Vamos esclarecer o pessoal sobre esse curso. Vai ser 100% online? Isso, é um evento 100% online devido à pandemia e a gente não pode fazer ele presencial ainda. Mas no final do ano a gente vai ter um outro presencial. E da onde surgiu a ideia de fazer essa capacitação? Por qual motivo? Hoje, Valadares e região, ele tem dois grandes problemas. Ou as pessoas não são capacitadas para entrarem nas vagas, ou as pessoas não comparecem às entrevistas de emprego, porque emprego tem sim disponível para as pessoas. A gente estava conversando aqui em off antes de começar essa entrevista, você comentou comigo que tem cerca de 40 vagas lá, mas não encontra pessoas qualificadas. Essas vagas são para quais tipos de profissão? A gente tem vagas básicas, que é vendedor, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, para levar vagas de gerente, de gestão. Então, tem vagas de todos os níveis. E as pessoas enviam os currículos, mas quando são contactadas, elas não comparecem às entrevistas de emprego. Então, por causa disso, a CDL resolveu capacitar as pessoas. E aí, fala para a gente agora como é que vão ser essas capacitações. E essa é a ideia mesmo. Hoje nós temos que capacitar as pessoas, capacitar os empreendedores para poder qualificar. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai ter treinamento de vendas, treinamento de auxiliar administrativo, treinamento de como montar um currículo e se comportar em uma entrevista de emprego. E aí, para o empresário, a gente vai ter capacitação de como contratar certo e como inovar no seu negócio. Então, a gente tem que chamar a atenção para quem está em casa aí, que esse curso não é só para quem está trabalhando. Ele é para quem está trabalhando, para quem está desempregado e para quem vai empregar alguém, não é isso? Isso, o empreendedor que está pensando em abrir ou alguém que já está no mercado empreendendo já há algum tempo. Para quem está nos assistindo agora, se quiser participar, o que deve fazer? Deve entrar nas redes sociais ou no site da CDL e entrar lá e se cadastrar. É 100% gratuito, vai ser pelo YouTube, então qualquer celular ele vai conseguir abrir, a pessoa vai conseguir fazer. Os cursos de hoje e amanhã, eles são de vendas e assistente administrativo, porque são dois dias. E aí, quarta e quinta terão cursos de só um dia. Então, vai ser muito básico. A pessoa vai ao site da CDL, clica, já vai ser direcionada e ela recebe um certificado depois, quando concluir? Sim, recebe um certificado. Quem participar vai entrar no site e pegar o certificado através do seu código. Ok, e aí vamos deixar então o site da CDL para a galera que quiser entrar? É o cdlgv.com, justamente para facilitar isso, facilitar o acesso e pode entrar também no YouTube da Almon, que é youtube.almonconsultoria, também vai ser o ao vivo lá. Bom, é importante pessoal ressaltar aqui que começa hoje, então quem quiser participar tem que ir ao site da CDL para fazer a inscrição. Vai até que dia? Até quinta-feira. Ok, muito obrigado Tadesse pelas informações. Washington Bonifácio para o Alterosa Alerta.